Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cheiro e Sabor. E hoje vamos ensinar a vocês como fazer molho barbecue. É isso mesmo, pai? É, um molhinho para churrasco, um molhinho para outras caras. Bom, para tudo, né? Para sanduíche. Sim. Claro, tem no supermercado, tem, mas feito pela gente, melhor é. Não vai ter, pessoal. Vocês não vão se arrepender de ver esse vídeo. Então, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, até mesmo no nosso canal, se já gostou desse tema, dê o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para começar a receber todas as nossas receitas. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, pai, mostra para a gente quais são os ingredientes. Ó, eu vou fazer, não, é opcional, mas eu vou fazer o molho com whisky, tá? Um whisky até o bom para fazer é o Jack Daniels. Eu até ia trazer, eu tenho no escritório, eu esqueci. Mas eu tenho outros dois aqui. Que coisa, não? Que coisa. É, eu esqueci. Mas eu tenho outros dois aqui, mas é opcional, tá? Mas eu aconselho colocar uma dose generosa de whisky, tá? Então, o que que nós vamos utilizar? Olhando assim, bastante coisa. Mas nós vamos colocar tudo em uma panela de ferro, de preferência de ferro, né? Mesmo levando ao fogo, a chama do fogão. Mas, é, a primeira coisa que nós vamos colocar é um vidro ketchup. O ketchup é assim, é, quanto melhor a marca, a marca é da sua preferência. Mas ele, ele dá uma diferença no sabor final do, do molho, tá? Coloca aqui o ketchup, tá? E, inclusive, guardar, né? Lavar e guardar o ketchup, porque depois a gente pode colocar ele. O molho já pronto aqui. É, verdade. De volta, né? Aliás, eu tenho um já prontinho aí para a gente testar, tá? Colocou isso aqui? Aí nós vamos colocar água. Um pouquinho mais da metade do próprio vidro do ketchup, tá? Por quê? Porque ele vai incorporar, né, os ingredientes, ajudar a incorporar, nós vamos levar para reduzir ao fogo. Ó, pode ser um pouquinho mais da metade, assim, tá? Do vidro. Coloca. Agora, vamos acrescentar quatro colheres de sopa de mostarda. Eu já tenho separado aqui, tá? Mostarda amarela comum. Quatro colheres de sopa rasa. Aí. Ó. Vem sempre, tá? Colou, misturou. Vinagre. É, duas colheres de sopa generosas, pode ser duas e meia. Vinagre, de preferência de maçã, mas pode ser o branco, se não tiver o de maçã, tá? Molho inglês, também. Duas colheres de sopa, molho inglês. Já, porra, você vai começar a sentir o cheiro. Já tô sentindo. Bom, é, isso aqui é um tipo um, uma, um temperinho de churrasco, sabe, de barbecue, né? Vamos ver aqui, ó, barbecue mix. Esse aqui também é opcional, tá? Se não tiver, não precisa, não deixe de fazer por conta disso, tá vendo? Porque é só umas pitadinhas, dá um saborzinho especial. Bom, agora aqui, além disso aqui, nós temos aqui a surpresa da rodada, que é fumaça líquida, tá? Fumaça líquida. Isso aqui é encontrado no supermercado. Se você, na sua cidade aí, ou na sua localidade, não tiver no supermercado, é, você encontra fácil pela internet. Isso não custa caro, não. Isso aqui, depois eu vou até mostrar outras, outras maneiras de usar, sabe? Hambúrguer, a gente joga, dá uma bufada em cima e tal. Bom, esse aqui eu tirei duas colheres de sopa rasa de fumaça líquida, tá? Quando a gente vai usar, né, em bico, essas coisas, a gente usa bofada. Bom, agora aqui, vamos colocar meia xícara de açúcar amascado. Isso tem que ser açúcar amascado. Tem que ser amascado. Dá mais ou menos, é, mais ou menos uns 70 gramas de açúcar amascado, tá? Se for na balancinha, mistura tudo bem. Bom, e agora, a dose de uísque. Como eu falei, também é opcional, tá? Mas eu não dispense. Você dispensa, Maridane? Nunca, nunca nessa vida. Olha, eu falei lá no começo, né, esqueci o uísque, esqueci de trazer o uísque, não tem problema, tem outros dois aqui. Escolhi um deles, vou colocar a dose generosinha aqui, ó, generosa pela quantidade, né, de molho que nós estamos fazendo. Então, o uísque continua fechado o que eu tenho lá. Ah, que beleza. Tá? Pra quem conhece, sabe do que eu tô falando. Ó, tá vendo, ó. Observe que a gente até já mudou a corzinha aqui, por causa do açúcar amascado. Tá bom? Então, agora, Maridane, nós vamos levar isso aqui ao fogo. Vamos começar no fogo alto, tipo assim, uns 5 minutos no fogo alto. Vamos diminuir a chama de média pra baixo. E vamos deixar reduzir mais ou menos 50%, né? Isso aí vai demorar entre 20 e 25 minutos, tá? Nós vamos mostrar o começo, o meio e o final. Vamos lá. Então, trouxe ao fogo agora. É bom sempre mexendo, tá? Justamente pra incorporar tudo. Tá vendo aqui, mais ou menos a altura, nós vamos reduzir mais ou menos a metade. De 20 a 25 minutos. Vou deixar 5 minutos no fogo alto, um pouquinho mais, talvez. Vai se ferver, né? Aí eu baixo o fogo, um pouco menos da meia chama e vamos acompanhando, tá? De 20 a 25 minutos. Ó, tá aqui. Deixamos aqui, ó, 5, um pouquinho mais. Tô baixando o fogo. Já fica, né? Já tá que ela diminui. E sempre mexendo, tá? Claro, precisa ficar o tempo todo mexendo. Mas sempre mexendo pra incorporar até ir reduzindo. Olha aqui, ó. Fogo baixo. Deixou o fogo bem baixo, viu? Ó. Meio caminho, tá? Próxima, vamos mostrar o final. Olha só. Ficou 20 minutos, viu? Pessoal, o cheiro tá sensacional. Observe a consistência. É por causa do calor, não dá pra observar muito, né? Vou desligar o fogo, reduziu 50%. E já vai esfriar um pouquinho e a gente mostra novamente. Mas já tá pronto. Vamos dar uma boa, né? Deixamos esfriar, né? Eu vou voltar no vidrinho lá do ketchup. Mas é claro, se eu tiver outro pote mais bonito, a coisinha, seu útil. Bom, qual o negócio? O negócio é o seguinte. Vai cair devagar mesmo, né? Porque é grosso. O negócio é o seguinte. Feito isso, o ideal é deixar pelo menos 24 horas na geladeira. Passa, por exemplo, o pote ou o vidro. Deixa 24 horas na geladeira. Pra curtir mesmo. Pra todos os ingredientes incorporarem bem. E quanto mais ficando na geladeira, mais saboroso. Com certeza. Certo? Então, é isso, tá? Então, vamos colocando aqui. Ah, quero experimentar. Vai dar isso aqui, ó. Esse aqui já tá curtido, tá? Ah, é verdade. Tá? Esse aqui já tá curtido. Já até utilizando um pouco aí numa outra receita. É isso daí, qualidade. Você quer provar? Lógico. Então prova pra nós, né? Ou você quer o seu bicho ou vai provar só o molho? Não, só o molho mesmo. Não, tá. Vamos experimentar. Mery. Ele me deixou sozinha aqui. Ô, Mery. Pra experimentar. Que absurdo. Absurdo. Prova o molho. Vou provar e vou enfatizar novamente que eu não faço questão de nenhum salgado, nem lanche, pra poder experimentar, porque eu amo barbecinho. Você tá querendo dizer que você não vai experimentar nenhum prato. Eu não vou. Eu tô mexendo a câmera aqui, tá parecendo aqueles caras... Quem não sabe gravar, péssimo. Mas de qualquer forma, esse aí é o curtido que a gente fez agora? Esse que a gente fez agora? Nossa. Nossa mesmo. E como é que tá? Hum. Saboroso. Tá saboroso, né? Hum. E o cheiro? Eu quero saber o cheiro. Muito gostoso. Enquanto o meu pai tava fazendo, o cheiro espalhou pela cozinha, que tá uma delícia, pessoal. E na hora da costelinha, então? A consistência também é aprovada. É aprovadíssimo. Legal. Muito aprovada. Então, pessoal, você que tá vendo o nosso vídeo, não se esqueça de dar o seu like, também se inscrever no canal, que ainda não é inscrito, pra começar a receber todas as nossas receitas. Então, um beijo meu e do meu pai, e até os próximos vídeos. E aí, gente.